Salve, salve galera! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim, é claro. Olha só pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês aqui conhecer, talvez ela é uma pulseira mais inteligente que eu já trouxe aqui no canal, a mais expert. É a pulseira da Xiaomi Mi Band 3. Essa pulseirinha pequenininha aqui. Brother, tem muita função legal aqui. A gente vai fazer o unboxing e na sequência o review, a análise da pulseira. Bacana? Legal né? Gostou da ideia? Deixa o like lá pra gente então, meu brother. Cola o dedo no like e seja feliz. Sem mais longas, bora conhecer então essa super pulseira. Bora! Vamos abrir aqui essa maravilha que tem uma adesivinha aqui que é só puxar pra cima. Bacana, olha isso, bacanita. Aqui nós temos um local aqui pra gente puxar e aí já sai a pulseira aqui. Pulseira não, o monitorzinho né? Então vamos tirar aqui. Bacana, esse aqui fica de ladinho. E aqui, deixa eu tirar o adesivinho aqui. Agora só vai precisar recarregar ela aqui. Tá com a bateria fraca. Bacana, bem pequenininha né? Olha só o tamanho dela aqui com a operação com o meu relógio aqui ó. Super pequena. Pá, já cai no chão ali. Aqui nós temos a pulseira, material de silicone. Deixa eu tirar aqui esse, eu vou pôr aqui. Material de silicone. Estica bastante. Ela é bem simples a pulseira tá pessoal? Bem simples mesmo só. Pulseira bem simples aí. Vamos ver o que mais temos aqui. O manual de instruções em chinês. Está em chinês. O que mais temos? Ah, o cabo pra você fazer a conexão para carregar aí a bateria. Tá certo? O adaptador não vem, então você tem que utilizar aí do seu celular aí tá? Este aqui é o cabo. Aí, bacana. Show de bola. Então dentro da caixinha nós temos o cabo né? Pra fazer a conexão para carregamento da bateria. A pulseira de silicone. E o monitorzinho, tá certo? Como vocês podem ver aí. Bom pessoal, vamos começar aqui então. Este é o modelo Xiaomi Mi Band 3. O sistema compatível com ela é o Android 4.4 ou iOS superior. Tem um Bluetooth de 4.0. Peso dela, 29 gramas. Ela é a prova d'água. Resistente até 50 metros de profundidade. Claro, não fui mergulhar 50 metros de profundidade. Mas eu mergulhei minha pulseira aí numa taça de água aqui. No qual ela sobreviveu muito bem. Ela tem uma tela de 0,78 polegadas. Tipo OLED. Resolução 128 por 80. A bateria dela chama atenção. 110 mAh. E segundo o fabricante, durável aí por 20 dias. Bastante tempo. Bom, então vamos aqui então mostrar pra vocês como ela funciona. Tá certo? E pessoal, pelo fato de estar em chinês aqui o idioma da Mi Band 3, algumas comunidades aqui no próprio YouTube mesmo, eu já vi algum pessoal disponibilizando o firmware em português para a Mi Band 3. Que basta você fazer ali um recurso ali utilizando um aplicativo na Google Play Store para transformar o seu Mi Band 3 com idioma português. É bem facinho de fazer, tá certo? Só dá uma procuradinha aqui no Google que você vai encontrar. Com o toque aqui na tela ela vai ligar ali o visor. E os menus você desce de cima para baixo. Olha só, desce de cima para baixo. Vai aparecer os menus. E também na horizontal aqui, passando o dedo na horizontal. Ok? Então eu vou mostrar para vocês função por função. Vamos lá? Desce de cima para baixo aqui. Essa aqui é uma função de mais opções. No qual você desliza para horizontal aqui você vai ter algumas opções como cronômetro. Tá certo? Para você ativar o cronômetro você clica e segura o botão principal aqui que é esse botão embaixo. Olha lá. Ativou o cronômetro, tá? Para parar, dá um toquinho na tela ali. Ele pausa. E para você parar e voltar a resetar aqui o cronômetro. Clica e segura novamente. E Brother resetou lá. Certo? Passando aqui na horizontal ainda, você vai ter para você ativar o som do smartphone através aqui. Tá certo? Você pode ativar. Opa! O que eu fiz aqui? Meu Deus. Aqui voltamos. Olha lá. Clicou e segurou. Vai fazer o quê? Vai desativar o som do smartphone. Para voltar como anterior, clique e segura. E vai ativar aí agora o som de notificações ali do smartphone. Legal, né? Olha só. Mais uma vez na horizontal aqui. Aqui vai ter uma função para você procurar seu smartphone. Ao você acionar essa função aqui, olha só, clicando. O smartphone vai apitar. Olha lá. Começa a apitar aí. Se você estiver perdido aí na sua casa, você vai encontrar ele. Tá certo? Se você quiser silenciar, só clicar ali no meio e silenciou. Bacana. Voltando a posição, clique e segura. Vai voltar a opção. Vamos dar novamente. Olha lá. Qual que é a próxima aqui agora? Para você trocar o tema. Clique e segura. Vai aparecer aí vários temas aí para você trocar aqui o tema do relógio. Olha lá. Tem esse também aqui que mostra o contador de passos ali, tá? E tem esse aqui e tem um maiorzão. Esse aqui é o menorzinho, o tamanho do relógio menor, né? Esse aqui e esse aqui que o relógio é um pouco maior, tá? Vou fechar nesse aqui. Bacana. Vamos ver aqui o que temos. Aqui eu acho que nós mostramos tudo já na horizontal. E aqui é sobre o smartphone, sobre o firmware que está sendo usado aqui. Tá? Bacana. Aqui a gente finaliza. Volta lá agora na vertical aqui. Beleza? Vamos para cima aqui, ó. Aqui você tem as notificações. Uma vez conectado com o seu smartphone, você vai encontrar aqui as notificações, tá certo? Olha lá. Arrastando na horizontal aí, vai aparecer as suas mensagens do WhatsApp, Facebook, enfim. Vai estar tudo aí aqui no seu Mi Band 3. Bem legal essa função aí, tá? Olha só, voltando. Dando mais uma passadinha aqui. Aqui nós temos a temperatura local. Tá certo o que está acontecendo agora. Você também tem a temperatura de amanhã, tá certo? E depois de amanhã também ele prevê aí para você. Bem legal mesmo, né? Voltando aqui. Aqui nós temos o monitoramento cárdico, né? Uma vez conectado ao seu... Uma vez conectado, não. Uma vez que a pulseira esteja no seu braço, você pode monitorar aí os seus batimentos cárdicos também. Legal, né? Passando aqui nós temos o pedômetro, ou contador de passos. Também tem aqui, tá? Olha só. E daí aqui eu já fiz algumas contagens, olha só. Mostra também a distância percorrida, tá certo? Do contador. Mostra também as calorias, tá certo? O contador de calorias. E também aqui a porcentagem da minha bateria. Legal, né? Na horizontal aqui. Voltando aqui. O que mais temos aqui? Vamos ver. Já mostrei, já mostrei, já mostrei, já mostrei, já mostrei e já mostrei. Lembrando também, pessoal, que ele tem o monitoramento de sono, tá certo? Você usa aí o smartphone pra dormir, coloca lá no seu pulso, né? E dorme com ele. Que depois ele vai mostrar pra vocês no aplicativo, no celular, vai mostrar toda a monitoração do seu sono. Bem legal, bem detalhado. Vou mostrar um pouquinho aqui agora do aplicativo, uma vez conectado a Mi Band, ao aplicativo aqui do smartphone. Vamos ver como funciona? Olha só. Olha só, pessoal, abrindo aqui o aplicativo. Olha só, olha só. Eu dormi essa noite aí com a pulseira. Ela já me mostrou aqui a última noite de sono que eu usei a pulseira, tá certo? Eu dormi 2 horas e 24 minutos em sono profundo. Sono leve 3 horas e 17 minutos. No total é de 5 horas e 41 minutos dormindo aqui. E aqui ela me mostrou todos os detalhes, tá certo? E a frequência cárdica também foi monitorada, tá certo? Ali tá meu peso, vamos ver aqui a frequência cárdica minha. Olha só. Tá aqui os dias e as horas que eu utilizei. Vai ficar tudo registrado aqui o meu monitoramento cárdico também. Legal, né? Vamos ver o que temos mais aqui. Aqui nós temos o meu status atual. Aqui minhas atividades que eu posso utilizar a pulseira, corrida ao ar livre, estreira, ciclismo ou caminhada, tá certo? Basta eu iniciar aqui que vai começar a cronometrar aqui na Smart Punch. E aqui nós temos o meu perfil, tá certo? Aqui mostra a medida de passos minha, a média de passos, tá certo? Que eu dei, o total de campos que eu percorri. E ali se eu quiser colocar uma meta atingida, vai aparecer ali também. Aqui vai algumas informações sobre a minha Mi Band 3, tá certo? A minha meta de atividade, meta de peso. Aqui pra mim, meus amigos, se eu quiser adicionar, adicionar contas, alertas de atividade, simplificação no visual, acordar, registrar, análise inteligente. Então tem bastante coisa interessante aqui. Aqui na Mi Band 3, você pode desbloquear a tela, tem a opção de desbloquear. A opção de chamada recebida, você recebe uma chamada, vai notificar aqui na Smart Band. Algum lembrete de evento também vai lembrar aqui na Smart Band. Basta você ativar, não tem nenhum lembrete, tá? Alarme também, você pode ativar o alarme aí, tá certo? O que mais temos aqui? Alerta de apps. Clicando aqui, você pode ativar aqui a função e colocar aqui os alertas dos apps aqui, tá certo? Dentro da pulseira. Ou seja, você recebe uma mensagem do WhatsApp, vai ser alertado na pulseira. Do Facebook, na pulseira. No Messenger, na pulseira. Basta deixar ligada aqui a chavinha, tá certo? Do alerta de apps. Encontrar a pulseira. Você dá um... Dá um clique aqui, encontrar a pulseira. Ela vai vibrar. Olha lá. Ela vibra, tá ativado ali o modo detectável. Bacana. Localização da pulseira. Levantar pulse para ver. Algumas configurações aqui, que tem aqui no aplicativo. Então, esse é o aplicativo Mi Fit, que deve ser sincronizado junto com a Mi Band 3. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O preço da pulseira atualizado com a cotação do dólar do dia vai estar lá na descrição do vídeo. A loja, como sempre, é aquela uma que a gente sempre conhece, né? A Baby Gold. Super confiável. Assinam aí embaixo. Bom, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Sempre. Valeu! Tchau! 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 Tchau!